Salve rapaziada do Integral TV, estamos mais uma vez aqui em casa, sejam muito bem-vindos Estava um pouco sumido aqui por conta das correrias, a feira, evento, enfim Mas estamos de volta e com a preparação do Arnold Classic Tudo para vocês acompanharem desde agora até o Arnold Classic A gente tem 25 semanas, então vocês vão aprender bastante nesse meio tempo Então vem comigo Bom rapaziada, vocês chegaram aqui bem na hora da minha refeição pré-treino Eu já comecei uma preparação para o Arnold Classic em 2019 A gente tem 25 semanas até o campeonato Então a nossa estratégia com o Cris foi das 10 primeiras semanas a gente tentar ganhar o máximo de massa muscular E depois das outras 15 semanas a gente fazer o trabalho de perca de gordura É lógico que nesse meio tempo, nessas 10 semanas, a gente já vai tentar ganhar massa e perder gordura Que é um processo que é o mais difícil do fisiculturismo, mas é o que a gente se propõe a fazer Hoje a minha ingestão de calorias está muito alta, muito, muito, muito mesmo É coisa tipo absurda, assim É até difícil, tá sendo extremamente difícil de comer tudo, sabe Eu acho que a parte mais difícil para mim hoje é comer É comer porque você já come aquela quantidade, você não tem aquele prazer, sabe, da comida Igual num pré-contest, por exemplo, que você come ali amarradão É muito tempo, comendo muito, então isso acaba tendo uma certa dificuldade, né Mas, como a gente se propôs a fazer o trabalho, tá fazendo tudo 100%, tudo que ele mandou eu tô comendo E ele falou, Rafa, o negócio é o seguinte, você tem essa dieta Não é todo dia que você vai estar bem para comer mais, mas o dia que você estiver, come mais Então agora eu já conversei com ele, a gente já aumentou mais ainda um pouco De calorias diárias, né Bom galera, essa aqui tá sendo minha segunda refeição Ela vai ter 600 gramas de macarrão Com 250 de frango Mais 100 calorias de manteiga Que dá mais ou menos ali 30 gramas de manteiga É... não sei também, o Cris colocou isso, é novo por mim na dieta Mas é justamente por causa das calorias a mais que a gente tá precisando Eu já fiz a minha primeira refeição hoje, que foi bem pesada Foi 500 gramas de batata doce Duas bananas É... 400 ml de clara Pasteurizada Dois cupos de Whey 50 gramas de pasta de amendoim Mano, eu fiz um shake, velho Começou a transbordar pelo liquidificador Mas faz parte, né E agora depois de duas horas e meia fazendo essa refeição É uma hora, a gente vai lá pra treinar Né, uma hora assim mais ou menos já fez a digestão Então eu chego lá até começar a treinar Já deu tempo tranquilo Hoje vai ser um treino de costas Estamos trabalhando bastante dorsal, que é um déficit que eu tenho ainda, né, que tem que melhorar muito Na real eu tenho que melhorar tudo, né, pro próximo ano Não é só um músculo ou outro, né Agora no nível que eu tô de competição tem que melhorar tudo 100% Você pergunta, Rafa, qual que é o seu ponto fraco? Eu falo, mano Tudo Tudo Então a gente tá batendo forte em tudo Hoje eu tô com uma gripe, vocês estão percebendo aí minha voz Foi devido a... a semana passada, né Feira, foi muito corrido A gente ficou lá três dias, né, meu Sensacional, stand cheio, lotado de gente Mas isso é bem desgastante, né Por mais que seja prazeroso, né Tá lá recebendo todo mundo Trocando aquela ideia, aquela foto, né Aquela troca de energia É cansativo E a gente fica bem debilitado no final, né E aí depois logo já fui fazer um outro evento em outra cidade, Salvador Então tudo isso fez com que a minha imunidade caísse um pouco Eu peguei uma gripe, mas nada demais também É... só fica um pouquinho ruim de comer Mais ainda, né Mas tranquilo, não tem... não tem problema A gente tira de letra esses... esses obstáculoszinhos assim Tô muito ansioso pro campeonato Cara, a hora que eu vi a capa, né, do campeonato Porra, velho, cê é louco Tava lá o Big Ham, Brandon Curry e eu lá... Na capa, eu falei, caralho, velho Pô... uma motivação a mais ainda, né Eu nunca fui capa de nenhum campeonato no Amador Nunca, velho Ganhava porra toda no Amador Ninguém nunca me colocou de capa no campeonato E agora ver... tipo, na capa do Arnold Classic, né Pro... porra... é uma sensação... muito foda, né De conquista Também tô em outra capa Que é do meu campeonato, né Que é o primeiro Rafael Brandon Blesk Isso daí é mais... a realização de um sonho, né Que eu tinha e que... O Robson e o Bruno, que são meus sócios Abraçaram a ideia junto comigo Também tinha esse sonho Passei por muito campeonato, né Aqui no Brasil, lá fora E eu sempre vi... pequenos erros que... se consertasse Faria um campeonato bem melhor, sabe Faria um show bem melhor, assim Pros atletas Que realmente... são eles que são a estrela do show, né Assim, eles não teriam campeonato, assim Eles não teriam... não teriam evento Então, assim... eu passei por tudo isso E analisando tudo, eu falei, meu Por que não fazer um campeonato que realmente seja pro atleta, né Que ele se sinta uma estrela, que ele se sinta bem Que ele se sinta confortável, que tenha tudo o que ele precisa Pô, já fui em backstage que não tinha água Fui em backstage que não tinha espaço pra aquecer Tipo, você tinha que subir sem aquecer Então eu falei, velho, quer saber como fazer E vai ser realizado agora em dezembro Dia 15 e 16 de dezembro em Curitiba E que a partir desse campeonato Os outros campeonatos também aqui no Brasil Comecem a ser mais estruturados pros atletas, sabe Eu acho que a gente merece dar esse... Esse avanço no nosso esporte, sabe Mas não trempi É um... Não! 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 BAM! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.